Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um cisne com garrafa de sabão líquido. Espero que gostem e façam aí na casa de vocês. Vamos ao passo a passo? Vocês vão precisar de um recipiente como esse. Vai fazer risquinhos assim, desenho, como se fosse a cauda do cisne, desse jeito. Vai recortar e vai ficar assim. Eu peguei uma cartolina que eu tinha aqui em casa, amassei para colocar a cabeça ali do cisne. Mas você pode fazer também com papel alumínio, que vai dar super certo. Eu improvisei com cartolina, mas aí na sua casa, se você tiver, você faça com papel alumínio. E se não tiver, também pode fazer com cartolina, que dá certo. Colei ali com a cola Super Bond. Deixei secar. Depois de seco, vou fazer agora o pescoço com a massa de biscuit. Vou cobrir com a massa de biscuit. Peguei um rolo PVC, um cano PVC. Abri a massa na espessura de mais ou menos 5 milímetros. Perceba que a massa está bem grossinha. Ela aberta. Ainda abri um pouquinho para envolver aqui. Passei cola branca. Envolvi bem aqui o pescoço do cisne e a cabeça também. Vou moldar agora a cabeça e o pescoço do cisne. Vou esticar a massa aqui. Vou molhar a mão em água para esticar bem a massa. Mas só dá uma molhadinha, tá gente? A mão na água. Mas antes você vai moldar aqui a cabeça do cisne. Você na sua casa, faça do seu jeito. Porque dá super certo. Estou fazendo com a massa de biscuit. Mas você pode fazer com a massa durepox também. Ou com cimento também. Se você tem a prática aí de fazer com cimento. Dá certo também. A minha, ela não vai ficar exposta. Ela vai ficar na área interna. Então eu fiz com a massa de biscuit. Que dá super certo. Aí vou molhando a mão assim na água. Só molhando bem pouquinho mesmo. E vou moldando, esticando a massa assim. Bem... De bem... Com a mão bem leve assim. E aí deixei secar na posição que eu queria. Passei o primer antes. E depois... Eu passei o primer. E depois eu passei a tinta spray na cor branca. Mas você pode estar usando a tinta PVA para artesanato também. Que dá certo. E fica até melhor do que com a tinta spray. Agora estou passando a tinta na cor amarela. A tinta PVA. Ou se você preferir. Uma tinta óleo. Na cor amarela e preta. Agora vou fazer o bico. O olho também. Com o pincel fininho você faz o olho. Só fiz assim só. Não fiz o branquinho nada. Porque na realidade a gente nem vê o olho do cisne direito. Só assim a marquinha. E se você preferir. Você fure também. Dentro. E plante uma plantinha. Que vai dar super certo. A minha eu estou usando como cachepô. Gostei bastante do resultado. E se você também gostou. Não se esqueça de curtir. Compartilhar. Se inscrever no canal. E também me acompanhe lá no Instagram. Que eu vou deixar aqui embaixo. Na descrição. Para você estar me acompanhando lá no Instagram. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.